Esqueceu o aniversário do seu grande amigo? Natal? Dia da Criança? Já pensou a sua marca sendo vendida de forma ativa por quem mais tem a confiança do consumidor? O melhor amigo dele acaba de chegar um presente para a sua marca, o GIFT. Um marketplace diferente e inteligente que lembra o usuário dos aniversários e de outras datas importantes, recomendando os melhores presentes e facilitando a compra. O presente perfeito para o seu negócio. Isso significa menos custos para você e uma forma ativa e inteligente de vender seus produtos. Venha para a GIFT, sua marca embalada para presente.